O choque dos víticos hoje no Mineirão, um deles mais, o Vila Nova, Cruzeiro 1 a 0. Os dois times ainda não tinham perdido no campeonato e o Cruzeiro continua fazendo vítimas. Mauro foi o homem do gol da vitória do Cruzeiro, se livrando de três adversários e chutando forte. Cruzeiro 1 a 0.